Diário de Santa Faustina, parágrafo 768 É estranho que, embora a alma viva essa união com Deus, não saiba dar a essa união uma forma precisa e uma definição. Todavia, quando ela encontra uma outra alma semelhante, entendem-se admiravelmente bem nessas coisas, embora não troquem muitas palavras, uma alma assim unida a Deus reconhece facilmente outra alma semelhante, ainda que aquela não lhe desvém de seu interior, mas apenas converse com ela normalmente. Trata-se como que de um parentesco espiritual. Não são muitas as almas assim unidas a Deus, bem menos do que imaginamos. Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E aí E aí